Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Falando sobre por que a trilogia de John Wick funciona tão bem. Não vi o 4 ainda. Bom, é do canal do Daniel Fernandes, né? Meu xará aí de sobrenome. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver aqui sobre a trilogia do John Wick. Eu vi esse filme, vi até o 4º, no caso. Até cheguei a ver em live o 4º, mas acabei vendo só a metade, tá ligado? Eu vi depois tudo em off e, sinceramente, eu gostei. Embora seja aquele tipo de filme que você sabe que é uma mentirada pura, tá ligado? Nem um colete super brabo à prova de balas faz o que o terno do John Wick faz, tá ligado? O cara, literalmente, ele usa o terno dele como escudo, tá ligado? Parece até um escudo mágico de anime, enfim. Ele é muito apelão, mas eu curto pra caraca aqui os filmes do John Wick. Então bora ver aqui na opinião do Daniel Fernandes, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks tá aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó! Alexandre Mária! YouTube, vamos falar sobre John Wick 3, Parabellum. Eu tô nessa jornada de ver alguns filmes que eu gostaria de ter visto, porém eu perdi. Então vamos agora pra John Wick 3, que depois eu vou ver o 4, e talvez depois eu veja a série e blá blá blá. E aí os próximos que ainda vão sair. Porém, o ponto desse vídeo não vai ser exatamente só uma resenha de John Wick 3. Eu tô pegando especificamente o 3, porque é o último que eu vi, e eu acho que é meu favorito até agora. Pra dar um padorama geral dessa saga, e porque eu acho que ela funciona, antes de chegarmos no conteúdo que eu não cheguei ainda. Trilogia sempre tem um peso, então eu acho que é uma boa pegar esses 3 primeiros, me focando mais no terceiro, como um exemplo de por que que essa franquia é tão John Wick. Caso você viva debaixo de uma pedra, John Wick é uma franquia de filmes de ação, começou em 2014. Que é sobre esse brother chamado John Wick, cujo cachorro foi morto por alguns otários. Covardia. Mas acontece que o John é um assassino super duper, extremamente pica, parte de uma sociedade de assassinos super duper, extremamente pica. E ele só é o mais pica de todos os pica dali. E aí John Wick 2 sai um tempo depois, onde é colocado uma recompensa na cabeça do John. Então ele começa a ser caçado por uma galera toda. E aí no final daquele filme ele quebra uma regra muito importante dessa sociedade de assassinos. E agora em John Wick 3 ele tá sendo caçado por absolutamente todo mundo que existe. E essa é a ideia desse filme, são 2 horas e 20 do John Wick matando gente. Agora eu dei essa rápida explicaçãozinha dessa trilogia, mas honestamente eu acho que ela dispensa apresentações. Porque eu acho que ela tá agora muito intrínseca ao nosso cinema atual, especificamente cinema hollywoodiano de ação. O primeiro filme, quando ele saiu em 2014, ele foi um sopro de ar fresco. Claro, ainda era a época onde todo mundo adorava filme de super-herói, por exemplo. Só que mesmo naquela época a galera tava com uma coceira que não dava pra coçar direito. Uma coceira em relação à ação. A como filmes de ação estavam sendo filmados e apresentados. Em particular no mercado hollywoodiano. Importante deixar claro que se você sair do mundo de hollywood e filme estadunidense. E checar outros cinemas, muitas das coisas que o público estadunidense tava sentindo falta. Possivelmente vai estar lá. No caso de filmes de ação, eu acho que o Sudeste Azeá tá fazendo uns filmes muito interessantes naquela época. Mas o cinema hollywoodiano mais tradicional e mais facilmente acessível. Mesmo com alguns filmes que são grandes exceções. Não tava super bem nesse ramo de ação. Ou pelo menos filmes com cenas de ação boas. Essa aqui de Alex Cross é uma coisa que sempre vai ficar presa na minha cabeça. Que puta que pariu, que merda é essa? E aí veio o John Wick feito por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ou de volta ao jogo, que era o nome do Brasil. Porque eu pessoalmente acho que essa franquia dá certo. Porque eu acho que ela conseguiu se tornar icônica. E gostada por todo mundo que tem o mínimo interesse em filme de ação. Eu acho que tem três elementos. O personagem John Wick. O mundo onde ele habita. E as questões de produção, filmagem, direção e toda a parte técnica dos filmes. Vamos começar pelo John. Ele não é o personagem mais complexo do multiverso. Ele tem a sua complexidade. Especialmente quando entendemos o porquê exatamente ele ficou tão puto de o cachorro dele ter morrido. Sendo que não tem muito motivo pra isso. Se meu cachorro morresse, eu ia destruir quatro famílias mafiosas uma vez só. Mas os filmes não passam muito tempo deixando ele um personagem extremamente complexo pra caralho. Porque não precisa. John Wick precisa ser esse cara que você pode ter empatia. Que é bem quieto. E que é completamente capaz de espancar uma cidade inteira se ele estiver afim. É só isso que é necessário. Outros filmes de ação... Não, mas assim, o brabo da questão do cachorro não foi simplesmente só o cachorro. Ó, porque mataram meu cachorro, então eu vou matar a máfia toda. Não. Teve todo um contexto por trás disso, né? Foi um presente da mulher dele que faleceu, né? Então assim, eu acho que além de ser só um cachorro que já era uma maldade, né? Fazer a maldade que fizeram com o animal. Ele tinha um valor ainda maior porque ele recebeu aquele presente da mulher que ele amava e morreu, tá ligado? E foi a mulher que fez com que ele saísse dessa vida. Que ele tava até onde eu lembro que ele queria sair. Mas ele acabou voltando ao jogo. Por isso que é o nome do primeiro filme, né? Voltando ao jogo. Aí tem a questão do carro também. Aí já não lembro se o carro teve a mesma pegada. Mas de qualquer forma, eu acho que o que pegou mais foi a questão do cachorro. Ter sido dado pela falecida mulher dele. E por isso que ele atacou o soda em todo mundo. E é isso, tá ligado? Esse que foi o bacana do filme. Bom, apresentam seus astros, seus protagonistas como, vamos dizer, super-heróis. Algo do tipo a franquia Velozes e Furiosos. Dominic Toretto é esse cara super duper foda que resolve todos os problemas com uma cara de puto. E às vezes com um sorrisinho. E aí faz uma piadinha ou tá com uma one-liner depois. É um estilo mais clássico de herói de filme de ação americano. E isso com o elenco inteiro de Velozes e Furiosos. Tá todo mundo meio que na brincadeira ali. A ideia do filme é virar e apontar. Cara, essa galera é muito pica. Olha como é pica essa galera. Meu Deus do céu. Os personagens de algo como Velozes e Furiosos são ativos. Vem alguma situação pra eles. Eles vão, eles matam no peito e eles resolvem a situação. E aí eles têm um almoço em família. Porque sempre. John Wick é um personagem que se afunda um pouco mais a cada filme. A situação dele vai escalando, 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 escalando. Mas no fim das contas ele só quer sair dessa situação. Ele tá quase que sendo reativo. Quando chegamos no terceiro filme tudo que ele quer é não ser caçado. E o filme também mostra em muitos pontos que ele não é uma pessoa ruim. Ele é um cara muito de boas. Ele é uma pessoa gente boa. Ele só é uma pessoa meio pra baixo por causa da situação da esposa dele. Que faleceu recentemente. E também pelo estresse do mundo inteiro tentar matar ele. Mas de resto ele é bom. Então nós estamos vendo essa pessoa que na nossa visão não merece o que tá acontecendo com ele. Tendo que sobreviver ao mundo inteiro o caçando. O que gera muita empatia pelo personagem. É muito fácil de gostar dele e de torcer por ele. Mas acontece também que ele é muito... Esse daí é carioca igual a mim, né? É gostar dele. Muito competente em lutar contra esse mundo inteiro que tá indo contra ele. Então entra aí também o aspecto tradicional de um herói de ação. Onde você quer ver ele sendo o fodão. Não só fodão em geral, mas o fodão. Eu acho que o filme e o roteiro do filme vendem bem o suficiente. Que o John só é tipo o cara mais forte, foda e poderoso que já existe na fase da Terra. Ao mesmo tempo que traz esse lado mais humano de... Cara, eu só queria que o John ficasse bem. Claro que a atuação da fodisse, por assim dizer. Do John Wick não é sempre vendida pela atuação do Keanu Reeves. Especialmente o terceiro tem alguns atores que eu já conhecia. Como sendo extremamente bons em coreografia de ação. Sim, sim, sim. Aquele outro maluco ali... E nisso um bocado melhores que o Keanu Reeves. Eu não sei se é esse que tá segurando ele agora. Mas eu vi, foi aí em live. Ele aparecendo. Acho que é ele. Não sei se eu tô falando alguma besteira. Quando eu vi um filme... Eu esqueci o nome do filme agora. Mas o cara luta pra caramba, meu irmão. O cara é muito brabo. Eu não conheci ele até esse filme. Foi até o Fabrício que tá no grupo lá. Que me indicou o nome do filme. Eu esqueci o nome do filme agora. Ele me deu um branco, tá ligado? De repente eu coloco ele aparecendo. Mas, caraca, o cara é extremamente brabo, meu irmão. Em luta. Você percebe que quando o cara é ator. E ele aprende alguns golpes e tal. Ok. Mas você também percebe quando o cara realmente luta. Ele não só atua. Mas ele realmente já participou de campeonato. Talvez. De repente nunca usou isso pra vida real. Pra se defender. Algo do tipo. Mas é um cara que de fato sabe o que tá fazendo. Estilo Jet Li, no caso. Que ele já ganhou vários campeonatos até de Uxu, se não me engano. No nome do estilo que ele luta. Então esse cara aí também acredito que seja a mesma coisa. Cara, ele é muito, 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 muito brabo mesmo. Na moral. Em questão de forma e maneira como eles botam impacto em seus golpes. Então o roteiro precisa deixar claro que o John Wick só é melhor que essas pessoas mesmo. E a fotografia tem que dar um jeito de vender a coreografia do John. O 3 em particular me passa a sensação que John Wick só é um tanque. Que ele é imatável. Porque ele leva muita porrada nesse filme, mas ele sempre levanta. E acho que esse aspecto de resiliência também funciona com o personagem em si. Então se isso foi uma decisão consciente, funciona porque adiciona muito no personagem de John Wick. Mesmo que os outros atores sejam melhores em replicar artes marciais e combate em geral. Exatamente. Não, assim, a coreografia do John Wick... Eu não sei se o John Wick faz alguma arte marcial, se ele realmente já fez. Parece-me que sim. Eu não sei se ele já fez. De repente eu coloco aparecendo alguma coisa aí. Eu estou falando aqui sem saber. Mas pelas coisas que eu já vi, tipo Matrix, nos filmes de luta que ele participou. Eu não sei dizer se é ele de fato fazendo alguns movimentos. Ou se é algum dublê parecido na hora, sei lá. Mas, assim, pelo menos que eu olho o John Wick parece que ele também sabe alguma arte marcial. É claro que não, igual o outro maluco que eu falei. O outro cara ali, realmente, o cara sabe o que está fazendo, tá ligado? Não é que eu esteja dizendo que o Keanu Reeves não saiba. Não estou dizendo isso. Mas pelo que dá a entender e pelo que é mostrado no filme, parece que ele também sabe algum estilo de luta. Não tão bom quanto aqueles outros caras que eu falei. Se eu não falasse que 90% do motivo por qual o John Wick funciona como personagem é por causa do Keanu Reeves. Esse homem é o puro carisma. Tem gente que fala que ele é um péssimo ator. Eu não acho que ele é um péssimo ator. Especialmente para o John Wick. O John tem essa vibe mais estoica. Eu não lembro de algum filme do Keanu Reeves que tenha sido ruim, que eu já assisti. Sei lá, eu não lembro. Mais séria, só que ele tem muito a vibe de estar cansado. Porque mesmo sendo o maior assassino de todos os tempos que já existiu na história desse universo, eu acho. Como eu falei mais cedo, ele apanha muito. E é mostrado isso no filme. E o Keanu Reeves mostra bem o quão fodido o John fica nas lutas. Ele não é um super herói. Ele é um cara que é muito competente, mas apanha de basicamente todo mundo. E ele só levanta e continua seguindo com claras cicatrizes, claras marcas de ferimento. E o mob viu cansaço, especialmente nesse terceiro filme. Agora, outra coisa que funciona muito bem em John Wick é o mundo de John Wick. Porque ele é tão inverossímil que é incrível. Essencialmente, ele não parece um mundo de cinema. Cinema esse que se preza por um realismo, entre aspas. Claro que não é sempre, mas quando você vê atores reais em uma tela, você imagina que vai ter um pouco de pé no chão nisso. Especialmente pós anos 90, pós anos 2000 e já nos anos 2010. É comum de esperar isso de seus filmes de ação. Voltando a Velozes e Furiosas, é claro que Velozes e Furiosas é cartunesco, mas ele é cartunesco na sua ação especificamente. No que está acontecendo momento a momento na ação, é claro que não é levado a sério. E é claro que é uma loucura. E é claro que a física não funciona da maneira que ela deveria funcionar. Mas John Wick é diferente. Claro que, de novo, o John não deveria estar tão vivo quanto ele está até agora, né? Além das várias outras coisas e entre aspas conveniências de filme de ação, que só se for muito chato você reclama. Só que o mundo inteiro de John Wick tem esses hotéis, onde os assassinos vão até lá, e lá é meio que um local comum entre eles, onde eles não podem matar ninguém. E aí tem os vários códigos e várias regras. E muito disso é entregue pra você de uma maneira orgânica e usando muito mais o visual do que explicações diretas. Muito do diálogo nessas cenas sobre o mundo de John Wick, as pessoas passam o tempo falando em termos que nunca são explicados pra você, mas que você consegue entender o que eles significam por causa de como a história apresenta esses termos. Tipo, John sendo excomungado, e aí você tem todo esse corte mostrando a recompensa dele subindo, e as pessoas recebendo telefonemas sobre isso. Meio que já te diz qual que é o peso de ser excomungado nesse mundo. Excomunicado, não sei o que seja. Porém, uma questão importante da worldbuilding desse filme é que fazer o worldbuilding complexo em cinema, em filme em geral, é meio complicado. Ainda mais, especialmente mais, em filme de ação. Especialmente mais quando tá tentando lidar com alguns assuntos um pouquinho mais complexos, como por exemplo, vamos dizer, um grupo imenso de assassinos, que são uma organização toda através do planeta. E isso tudo funciona por não ser muito explicado em muitos detalhes. Porque com mais detalhes, talvez esse worldbuilding se quebre. No mundo real, eu não acho que essa organização toda do mundo de John Wick funcionaria. A parada dos assassinos, dos vários hotéis através do mundo e blá blá blá, e os vários call centers e blá 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 blá. Não, né, eu não acho que seria tão fácil assim. Não que organizações secretas não existam, mas não acho que seria, tipo, tão romantizado quanto é aqui. Eu falo romantizado no sentido de é só legal, é feito pra ser muito legal e é bem legal. Mas funciona justamente porque a gente não tem muita informação. De novo, lá. O engraçado é que essas telemarketing aqui, telemarketing, né, as meninas que ficam lá no telefone falando as paradas e tal, é tipo naquele estilo mais antigo, né, as paradas que elas usam. Não é aquela coisa tecnológica, né, brava. Acredito que seja porque, como eles são assassinos ali profissionais, então eles sabem que de repente se colocar uma coisa muito tecnológica dá margem pra ser hackeado por alguma auto-organização, alguma coisa do tipo. É isso que me vê a mente, tá ligado? Então, até os telefones são antigos, a forma delas comunicarem as paradas também é de uma forma assim meio que retrógrada em relação à tecnologia que a gente tem hoje, tá ligado? Hoje com o celular você consegue fazer praticamente tudo. um computador então, uma coisa, a tela fina e tal. Não, ali naquela parte que elas estão é tudo mais estilo retrô, tá ligado? E a forma delas também é tudo parecida. É claro, tem um uniforme ali que lembra como se fosse uma empresa, mas elas também todas usam maquiagem. Não interessa se é uma vovó de 90 anos que tá ali ou uma novinha de 20, tá ligado? Todo mundo usa tatuagem pra caraca no corpo. E assim, dá aquela vibe muito interessante nessa parte, muito legal. Teologia, isso aqui tem uma série sobre hotel. Basicamente o que eu tô dizendo com isso aqui, filmes de ação são inverossímils, como eu falei mais cedo. E John Wick não é diferente. A galera se mata com facas dentro de uma estação lotada e absolutamente ninguém liga. E a gente não vê depois da galera sair das estações lotadas. Então a gente não sabe se alguém em algum momento ligou. No 2 e no 3, cadáveres são só espalhados por Nova York e é isso. No terceiro filme, o John pega um cavalo e fica andando de cavalo pelas ruas de Manhattan. E você tem que ignorar isso, porque é muito legal. Você tem que seguir a regra do legal. Se uma coisa é muito, muito legal, quem precisa de lógica? Lógica não é relevante. Como é que é o nome? É suspensão da descrença, né? Você tem que levar aquilo dali como se fosse normal. Se você ficar ligando muito, muito, mas muito pra caraca mesmo o cérebro na hora que aparece alguma coisa que a gente não veria no nosso cotidiano, você vai achar aquilo dali chato, paia. Porque você vai falar, ah, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver, não acontece na nossa realidade. Mas o legal do filme é isso, mostrar o que não é na nossa realidade misturando com o que é na nossa realidade, tá ligado? A gente não tá acostumado de ver um cara no shopping entrando, metendo a faca no cara, o cara fica estirado ali no chão e todo mundo tá passando como se o cara fosse uma merda ali, tá ligado? Estirado no chão, tá ligado? Então o John Wick é isso. O legal do filme é você, tipo, é claro, não ignorar uma coisa que for muito óbvia, mas, tipo, também não ficar sendo um chato a todo momento apontando que, ah, aquilo dali não acontece na realidade. Realmente, tudo que é com tudo, literalmente, que acontece em John Wick ali, principalmente a cena de tiro, que o cara toma tiro pra caraca e não acontece nada, pô, isso daí na nossa realidade não faria nenhum sentido. Não tem nenhum terno que eu saiba que faça o que o terno do John Wick faz, tá ligado? De ser praticamente um escudo, entendeu? Nem um colete de prova de bala, já se torna um escudo ultra mega blaster poderoso. Então é isso, o filme legal se torna bacana por causa disso, né? Nem a galera fazendo isso aqui tá pensando 100% no realismo disso, só tá querendo mostrar um negócio muito legal e interessante. E eu sinto que o John Wick faz a mesma coisa pro seu mundo, mas faz isso muito bem por não ir muito a fundo em como esse mundo funciona. Tem o ponto onde o John quer encontrar quem tá acima da alta cúpula, e aí dão pra ele a informação de vai até o deserto, anda, 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 você eventualmente vai desmaiar e você vai ser pego pela pessoa que tá acima da alta cúpula. Ou não. Mas é assim que você vai encontrar ele. E é assim que o John encontra ele. Tem infinitas coisas que poderiam dar errado nisso daí. Alguns personagens no filme deixam claro que, tipo, você provavelmente vai morrer nesse deserto, ninguém vai vir te buscar, mas ainda assim dá certo. Por quê? Porque, sim, porque é legal. Tem esse espécie de misticismo. Roteiro. É um world building que pode ignorar as regras do mundo normal que nós vivemos, só porque é muito legal, então tudo bem, não precisa ser o mundo normal que nós vivemos. O que leva ao último ponto, e porque eu acho que essa franquia tá dando tão certo, vamos até o terceiro e tal, que é a questão de como a ação é filmada, e mais do que isso, a identidade visual do filme. Porque esse é um ponto importante. Esse filme tem uma identidade visual muito forte de neo-noir e tec-noir, em sua estética especificamente, é claro. O que eu quero dizer com isso? Uma parte gigantesca do filme se passa de noite, e as ruas de Nova York, e também os estabelecimentos interiores, utiliza-se muito de luz e iluminação. Os ambientes internos têm esse neon forte, muitas vezes especificamente usando vermelho, azul ou verde, e a cor fica nos personagens, a iluminação fica neles, dando uma iluminação bem diferente e fazendo com que a cena que você esteja vendo seja muito marcante, muito memorável, muito icônica. Mas nos lugares de fora, nós ainda temos esse foco em luzes mais vibrantes, luzes noturnas vibrantes, quero dizer. A luz de restaurantes próximos refletindo na rua, a luz de sinal, ou semáforo se você preferir, refletindo em poças de água no chão. Essa iluminação colorida, de cores fortes, está sempre presente no filme, e ela ajuda a criar uma vibe única. Eu sei que tem a questão de significado de cores, depois vocês dão uma olhada no Google o que é o significado de cores em filmes, tá ligado? Sempre que aparece, é tipo aquele filme lá do Coringa, por exemplo, daquele Joaquim Phoenix, e na maioria das cenas do Coringa está meio esverdeado, se eu não me engano. E aquilo dali, eu não sei se a cor verde ali remete à questão de alucinógeno, algo do tipo, ou alguma coisa mais contemplativa e tal. Eu sei que tem vários significados as cores, tem vários significados diferentes. Às vezes o vermelho quer dizer que vai ser uma cena intensa, ou vai ter muito sangue, muita violência, o rosa já vai ser uma coisa mais de amor, de pureza, o amarelo já tem aquela vibe de medo, ou então de suspense, ou algo do tipo. Então, assim, eu acho muito maneiro essa questão de cores. Eu não sei dizer aqui o significado de todas as cores quando eu olho num filme, assim, na hora, mas fica muito claro quando você vê, por exemplo, uma cena com uma cor muito avermelhada. Fica, tipo, literalmente muito avermelhada porque o cara entrou num lugar nuclear, tá ligado? Que tipo, explosão iminente, ou contaminação iminente, ou algo do tipo, e aí tem aquele alarme e tal, tudo vermelho, então você já entende que aquela cor ali, o negócio vai pegar fogo em algum momento, tá ligado? Então é muito legal observar essas paradas de cores num filme. Bem singular, não inteiramente singular, no sentido de John Wick pega essa estética e é só dele, não. Mas faz com que dê pra diferenciar esse filme de outros filmes de ação que estejam no cinema, por exemplo. Outros filmes de ação que saíram nos últimos anos. Você olha pra um plano de John Wick e você consegue reconhecer que é John Wick. O estilo visual próprio é muito bom justamente por causa disso. É reconhecível, traz uma cara única. Mas claro que esse não é o único ponto, ou nem mesmo o principal ponto, quando falam do aspecto visual de John Wick. As suas cenas de ação são muito boas por causa de sua criatividade e sua total falta de compromisso com algo mais pé no chão. De novo, nesse terceiro filme nós temos o John andando a cavalo e temos o John lutando de espada em motos. Eles abraçam o conceito de vamos fazer algo ridículo, entre aspas, simplesmente porque é legal pra caralho. Da mesma maneira que eles usam muito gunfoo ao invés de usar arma como arma normal. Eles lutam usando arma de fogo, porém há papo de dois passos de distância, porque é muito mais legal esse aspecto físico quando você usa arma de fogo. Por mais que não faça total sentido, mas não é pra fazer. E essa ideia da coreografia, do aspecto visual e tudo mais funciona por causa do jogo de câmera muito bom que permite que os combates brilhem e respirem. Tem um foco bem grande em pegar dublês e atores que saibam não só agir como personagens de ação, na hora da atuação mesmo, como também que sejam atores mais físicos, pra que possam replicar a coreografia em tempos muito extensos de gravação. O que eu tô dizendo é, eles deixam você ver a ação inteira por planos um pouco mais longos e sem muitos cortes. Eu dei o exemplo mais cedo de Alex Cross, esse filme aqui, não só tem 380 milhões de cortes nessa cena de luta aqui, como a câmera tremida, é o famoso shaky cam. Você muitas vezes treme a câmera pra dar mais intensidade à ação. A trilogia Bourne manda muito bem nisso. Porém, você também pode tremer a câmera pra ocultar uma falta de, entre aspas, habilidade por parte de seus atores e por parte do coreógrafo também. Você treme a câmera pra que as pessoas não entendam o que elas estão vendo. Essa é a ideia, essa é a estratégia. John Wick, não. É uma franquia de ação que dá muita atenção pra ação. E não uma ação só de CG ou de, vamos dizer, perseguições de carros ou algo do tipo. Não, é uma ação bem pessoal pros atores. Essa é outra coisa que eu acho que Henry's manda muito bem nesse filme. Ele é um ótimo ator físico. Isso é um dobro também, óbvio. Com isso, tem um foco maior nas pessoas fazendo as coreografias de ação e as coreografias de ação. Coisa que, em geral, deveria ser o padrão de filme de ação, mas em Hollywood não é muito assim que funciona não, né? Em geral, a franquia John Wick é única hoje em dia. Eu admito que eu tenho medo de uma saturação. Até porque já foi confirmado o 5 e eu lembrava que quando o 3 saiu eu achava que o terceiro ia ser o final, mas não foi. Franquias deveriam saber quando acabar também. Especialmente em uma dessas, onde tem um mundo grande o suficiente pra explorá-lo pra sempre. No sentido de nós não precisamos só de John Wick no mundo de John Wick. Eu espero que entendam isso eventualmente. Mas desejo que esses filmes mantenham a qualidade desses três primeiros. Eu vou ver o quarto em breve e, eventualmente, talvez eu faça um vídeo falando o que eu achei e tal. Enfim, o que vocês acham dessa franquia? Vocês gostam tanto quanto eu? Acham ela tão interessante quanto eu? Eu gostei, eu gostei. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado que me apoia financeiramente, de qualquer maneira. Até a próxima. E até. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Daniel Fernandes trazendo para nós sobre a franquia de John Wick, exceto pelo número 4, que até esse dia ele não viu. Não sei se ele já viu. Esse vídeo aqui tem nove dias, então muito provavelmente ele já deva ter visto, sei lá. Spoiler aqui pra quem não viu o John Wick 4, né? Spoiler, já tome cuidado. Pule esse vídeo, essa parte aqui, tá? Mas o John Wick, ele morre. No final ele morre lá, pelo menos supostamente ele morre, sei lá, dá a entender que ele morreu. Agora, poxa, ele falou aí que vai ter o número 5. Enfim, suspeito. Bom, e sobre o filme aqui, sobre o vídeo, melhor dizendo, do Daniel Fernandes, eu achei muito legal a forma que ele apresentou. Ele teve os pontos dele, eu tive os meus aqui. John Wick, o filme, no caso, a trilogia, os três primeiros, no caso, eu acho que deveria ter parado um no terceiro, mas só que o terceiro já deu margem pro quarto, então é compreensível. E eu gostei do quarto filme também, né? Agora essa questão que ele falou que vai ter o quinto, então, enfim, pra mim não faz muito sentido, pra quem viu a parte do spoiler que eu falei aqui. Enfim, mas vamos ver no que vai dar, né? Caso realmente tenha o número 5. Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link aí do Daniel Fernandes na descrição do vídeo, e se vocês quiserem mais vídeo dele, é só deixar nos comentários pra gente poder ver juntos. Agradeço aos membros do canal por estarem me apoiando todo mês, e você que deseja também ser membro, é só clicar aí no Seja Membro, aí pra você fazer parte do grupo do WhatsApp e receber vídeos antecipados. E se você não tem como fazer isso, não tem problema, é só você vir aqui todos os dias, 10 pra meio-dia e 4 da tarde, eu tô tentando colocar sempre de segunda a sexta nesses dois horários pra vocês verem vídeos todos os dias aqui. Então, se vocês vierem ficar vendo o vídeo até o final e também compartilhar os meus vídeos, vocês também já ajudam o negão para um caramba. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeuá! O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar